O item 23, que é o processo 48.517.71, 2014-13, solicitação da Brentec Energia S.A. para revisão do custo variável unitar da UTE Goiana 2, em razão de alteração da alíquota de tributo estadual sobre custo com combustível. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Senhor diretor, esse processo trata-se de matéria análoga, relatada pelo diretor Tiago. Ele estava no bloco e seguia no bloco com o encaminhamento tradicional efetivado pela SEM. Entretanto, diante do relato do processo anterior, em que evoluímos na condução e entendo que tornamos mais preciso a representação do aumento da alíquota do ICMS na fórmula até se estabelecer o valor da CVU. Então, se não houver objeção, eu passaria direto à leitura do dispositivo. Então, somente aplicar a mesma metodologia que já foi explicada pelo diretor Tiago no relato anterior. Então, passo à leitura do dispositivo. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.001771.2014, de 7 dígito 13, voto pela emissão de despacho, com uma minuta anexa, para homologar o reajuste de 1,8776% no custo do combustível, é o SECOMB dos Contratos de Comercialização de Energia no ambiente regulado da UTE Goiânia 2, decorrente do leilão número 2, 2005, a ser aplicado no período de 1º de março de 11 até 31 de julho de 2013. Homologar o reajuste de 1,9149% no COMB dos CCARs, de que trata a linha A a partir de 1º de agosto de 2013, e determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, que recalcule o custo variável da usina a ser aplicado desde a contabilização de março de 2011. E, por fim, determinar as distribuidoras que compraram energia no leilão número 2, o reembolso da diferença do custo incorrido desde março de 2011, em razão da majoração da alíquota do ICMS, e o amparo que está garantido no contrato para o agente de geração ao voto. Em discussão, talvez aqui coubesse também aquela orientação de fazer a adaptação do contrato, né, do CCAR. Exato. Exemplo do outro caso. Faz o ajuste. Ok, em votação. André, só um segundo. Esses valores que a gente está homologando, eles estão sobre o CVU como um todo ou estão só sobre o SECOMB? Não, já foi calculado, Tiago, ontem, a SEM já calculou na parcela da fórmula. Ah, ok. Porque o que foi colocado no bloco estava sobre o CVU. Aí, diante do ajuste, eu solicitei que fosse atualizado, aí daí, porque é necessário o destaque. Então, já foi na parcela do SECOMB. É, no esporte de tal, homologar o reajuste de, no custo variável unitário. Aí, seria na parcela do SECOMB do custo variável unitário. Na PC. O número está correto, a gente ajusta aqui a redação. Tá, então, desculpa. Eu estava tentando olhar na forma rapidinha, entrou em votação. Mas, está certo. Porque ficou o texto anterior, trocou-se só o número. É na parcela do SECOMB. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu promologar o reajuste de 1,79% do custo variável unitário CVU da UTE Goiânia 2, a ser aplicada a partir de 1º de março de 2011 até 31 de julho de 2013. E também, com as demais condições, é relatado pelo doutor André, acrescentando aqui a necessidade, então, de ajustar o contrato para incorporar esse novo índice. Próximo item. Ah, foi? Ah, desculpa. Na parte da atualização, eu estava olhando no negócio, por isso que eu estava achando estranho. Ah, está aqui. Dúvida, porque esse item estava no bloco, com a metodologia, vamos dizer assim, tradicional, em função do que foi relatado pelo doutor Tiago. Bom, doutor André, então, atualizou essa informação para ficar alinhado com aquele que deliberamos, relatado pelo doutor Tiago, e foi proclamado aqui o resultado com a versão que estava no bloco. Mas o correto é aqui, agora vou proclamar. Então, homologar o reajuste de 1,87,76%, do custo de combustível, do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, do CCAR da UTE Goiânia 2, decorrente do leilão 2, 2005, ANEL, a ser aplicada no período de 1º de março de 2011 até 31 de julho de 2013. E homologar o reajuste de 1,9149 dos CCAR de que trata a linha A da partir de 1º de agosto de 2013. Também determinar a CCE que recalcule o custo variável da usina, serviu a ser aplicado desde a contabilização de março de 2011. Por outro, determinar as distribuidoras que compraram energia no leilão 2, 2005, ANEL, e o reimposto da diferença de custo incorrido desde março de 2011, em razão da majoração da lei do ICMS. E também determinar a adaptação dos contratos do CCAR que incorpora essa decisão que acabamos de tomar. Próximo.